Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Balcão de Empregos, onde vocês ficam bem informados sobre as vagas de emprego disponíveis na cidade de Juá. Precisa de funcionário para trabalhar em fazenda com cerca e interessados em entrar em contato 999-627716. Agora vamos falar sobre a vaga de emprego da Construforte Imóveis. Está disponível a vaga de pedreiro. Falar com a Débora no telefone 66984469964. O Sindicato de Servidores Públicos do município de Juara estará recebendo currículo para contratar uma secretária. Um salário mínimo, exigências. Tem que ter carteira de habilitação AB e ser simpática. Outra vaga de emprego disponível é na Casa Conceito. Eles estão precisando de montadores, exigências com experiência CNH-AB, interessados em levar currículo na loja localizada na Avenida Ayrton Senna. A RS Odontologia também está com vagas de emprego disponível. Eles estão precisando de auxiliar de dentista e secretária. Requisitos. Boa capacidade de comunicação, boa gestão de tempo e tarefas, organização e limpeza, proatividade e eficiência, disponibilidade para início imediato. A Master Telecom ainda está com vaga de emprego disponível. Vamos relembrar que vaga é essa. É uma vaga de instalador. Os requisitos são ter CNH-AB, disponibilidade para viagens e trabalho em altura. Enviar seu currículo no e-mail da Master Telecom. A Blinds Vidros também está contratando. Vamos conferir a vaga de emprego. A Blinds Vidros está contratando um auxiliar de marmoaria. Não é preciso ter experiência. Interessados devem levar o currículo ou comparecer na loja na Avenida Mato Grosso, ao lado da Igreja Matriz. O Vale Supermercado também está precisando de pessoas para trabalhar. Vamos conferir as vagas de emprego. O Vale Supermercado está contratando repositor com ou sem experiência, açougueiro com experiência e com início imediato. Levar o currículo na rua Aracaju 222N, no bairro Aeroporto. Falar com a Mariana. Agora vamos falar sobre a vaga de emprego na Drogacis. Eles estão contratando operador de caixa. Interessados levar ao currículo, na impressa ou entrar em contato. Os preços requisitos é ter experiência na função, comprometimento com horário e profissionalismo. A EcoPower Energia Solar também está precisando de funcionário. Vamos conferir a vaga disponível. A EcoPower está contratando alguém para a área de vendas. Precisa ter CNH. Interessados levar o currículo na EcoPower. O endereço é Rua Belo Horizonte, número 25, no centro. Agora você que está precisando do seu primeiro emprego, vamos falar sobre algumas vagas disponíveis no São José Supermercado. Precisa de 4 jovens aprendizes, 4 embaladores, 4 operadores de caixa, 4 repositores, um açougueiro, um salgadeiro, um auxiliar de salgadeiro, um auxiliar de padeiro, um atendente da lanchonete, um atendente padaria, uma vendedora, um telefonista, um estoquista e um repositor hortifrute. Interessados entrar em contato ou entregar currículo na empresa. Então, essas são as vagas de empregos disponíveis no município de Juar. Lembrando que as empresas, a maioria exigem que você seja especializado na área. Então, corra atrás de um curso superior ou algo do tipo para você conseguir o seu emprego mais facilmente. Siga nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube e no Instagram. E acesse nosso site Amplitude News para você ficar sempre bem informado. Amplitude News